To be on the beat Indo atrás do sucesso e eu já não regresso Tentando exprimir a verdade no verso E eu nem te conheço Mas é que tu me ouve e sabes que eu tô certo Porque eu sou um rap completo Perto do topo, mas vivo no gueto E motivo esses putos que pensam que a vida é só luta Já sou ser o talguesta, mas foda do gueto E eu quero respeito, mas não desse jeito Quero dinheiro, mas não desse jeito Quero sucesso, mas não desse jeito Mas também não há opções Ninguém rouba por falta de condições É que a vida do gueto é mais dura que a rocha Mas não batemos na rocha Homem que homem ganha sem batota A taça é nossa, então não roça Deixa essa tropa empurrar a carroça Mesmo duvidas com que faço, pacto, não faço, pacto Continuo o mesmo intacto Queizo um verso, faz contacto Mas não chega perto, não quero contato, liga Porque a gente te ensina e motiva É melhor se apegar nessa dica As cópias virão Bocheiras virão Mas eu conheço muito bem esse caminho Eu vou cavar tão fundo Quero ser profundo Vou cavar tão fundo Até encontrar vidro Natalmente Eu vou cavar tão fundo Quero ser profundo Vou cavar tão fundo Até encontrar vidro Natalmente Nem ali pra niggas que vem agora Quando é que davam? Quando eu tava fundo Longe de quem começou só agora Começa e faz tempo O fogo é cavar fundo Alguns mesmo me aconselharam a mudar De foco ou seja, pra eu parar de cantar Eu faço parte da constelação Vou vivendo sem medo E as taz neva tá Enxada na mão Isso já longa e tá E mais dois anos a cavar Acho que acho o petróleo Caneta na mão Boa também tá no centro Se fosse só por mano Estaria em um escritório Só que esse foco vai além do mais Quero entrar nessas creches Encher refeitórios Só que esse foco vai além do mais Quero ajudar ouvintes de modo aleatório Por isso eu me esforço Pra ajudar todos aqueles que eu posso Vou cavar mais fundo do que o poço Onde eu tava antes de ser o Dom Afonso Mais fundo que o poço Onde eu tava Antes de ser o Dom Afonso Vou cavar tão fundo Quero ser profundo Vou cavar tão fundo Até encontrar petróleo Na tua mente Vou cavar tão fundo Quero ser profundo Vou cavar tão fundo Até encontrar petróleo Na tua mente Vou cavar tão fundo Tchau! 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 Tchau!